Medicina, notas de corte. O que aconteceu em 2022? O que aconteceu em 2021? O que a gente espera que aconteça em 2023? Então aqui eu coloquei uma tabela com todas as notas de corte do SISU 2022.1 para ajudar a guiar aí o que provavelmente vai acontecer em 2023.1. Essa tabela inclusive está disponível no grupo de WhatsApp MEDSISU que eu vou colocar a descrição aqui nesse vídeo. Mas aqui a gente pode observar algumas coisas. A gente for olhar lá na terceira fileira a gente vê por exemplo a UFRN com uma nota de corte de 910. Isso dá um susto inicial, mas eu queria que a gente entendesse que a gente tem aqui a nota de corte, mas a gente precisa entender dois conceitos. O conceito de pesos que faz toda a diferença e o conceito de bônus regional. E aí primeiro a gente analisando as notas de corte a gente consegue ver que aqui as notas de 2021 também estão disponíveis lá no grupo de WhatsApp. A gente vê pouca diferença entre 2021 e 2022 e muita diferença em relação, por exemplo, ao que aconteceu em 2020. Então quando a gente dá uma olhada aqui, olha, aqui eu coloquei sete universidades. Olha, 803, 811, 798, 799, 805, 802, 827, 828 no FRJ, o FG 797 em um ano, 798 no outro ano, o FSJ, o FOP. Por outro lado, muito diferente do que aconteceu em 2020. E o que a gente espera para 2022, embora tenha algumas diferenças acontecendo aí, é que se mantenha mais ou menos do mesmo jeito. Tem alguns pontos muito importantes. A gente precisa considerar as faculdades que mudaram o peso. Então se mudou o peso, a nota de corte do ano anterior não é mais um parâmetro. Coloquei algumas aqui para a gente ficar atento. O ESC, o FTM, mudou tudo, todos os pesos. Então a nota de corte da UFTM do ano anterior não é um bom parâmetro. A UENS, a UFMS, tanto de Três Lagoas quanto a de Campo Grande e a UESB. Então a gente precisa ficar atento quando a gente compara essas faculdades. Então a nota de corte do ano anterior não serve como um bom parâmetro. Outro ponto importante. Ah, mudou o bônus regional. Então, por exemplo, a UFAL inseriu o bônus regional esse ano. Poxa, então a nota de corte do ano anterior também não é um bom parâmetro. Além disso, a UFAL, por exemplo, de Maceió, que antes liberava 50 vagas no SISU do primeiro semestre, agora vai liberar 100 vagas, porque ela não vai aderir ao SISU do segundo semestre. Ou seja, mudança do número de vagas, mudança do bônus regional. Então a nota de corte do ano anterior não é um bom parâmetro. Mas tirando isso, 80% das universidades a gente vai ter sim um bom parâmetro comparando com o ano anterior. Bom, se você não me conhece, se você caiu aqui de paraquedas, eu sou Sabrina Oliveira, eu sou neurocientista, eu sou mentora para aprovação de vestibulandos e aí por isso pesquiso muito sobre o SISU, porque dominar o SISU faz toda a diferença para aprovação. E eu queria te mostrar alguns pontos importantes sobre a questão de peso, sobre a questão de bônus também. Então, para a gente entender a nota de corte, a gente tem que entender aquilo ali, que é a nota de corte da chamada regular, depois entender também as chamadas na lista de espera e saber como jogar isso a seu favor. E aí eu queria te mostrar uma coisa. Quando a gente pensa, a gente tem também quatro modalidades de cotas que a gente também colocou no PDF que está no grupo de WhatsApp, beleza? Então não deixa de entrar, porque lá tem muita informação boa para que você seja aprovado e use o SISU a seu favor. Aí qual que é a questão? Isso aqui é uma planilha, que é a planilha MED e SISU. Dá uma olhada aqui onde está peso, RED, CN, CH, LING, MATE, né? O peso de cada área em cada faculdade. E observa que tem faculdade que tem peso 5 em redação, peso 4, peso 1, peso 2, peso 1,5. Tem pesos muito diferentes. E aí isso significa que você consegue achar qual faculdade mais te favorece. Essa planilha a gente coloca lá no grupo e além disso a gente desenvolveu também um simulador para te ajudar nisso. Vou te mostrar aqui, olha. Tem dois simuladores, inclusive. Aqui, esse simulador aqui, olha, por exemplo, ele vai te mostrar... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ele vai te mostrar a sua nota em cada uma das universidades de acordo com o peso, comparar com o ano anterior, tá vendo? Se falta muito, se falta, né? mais. Em amarelo são as que têm bônus regional, então a gente tem que avaliar se você tem esse bônus ou não. E vai fazer um ranking ainda de todas as pessoas que colocaram a UFG como primeira opção, qual você está. E a gente consegue prever isso. E esse outro simulador que a gente coloca ali as notas também, e ele também vai te dar a sua nota em cada uma das universidades. Então, isso aqui já te alivia um grande trabalho, porque você consegue ver sua nota em todas as universidades, ver qual o peso mais te favorece e qual nota de corte você está mais próximo. Esses simuladores, eles serão atualizados com as parciais. Então, aí você vai conseguir ter mais clareza em relação a isso. Então, pensando nisso, o que é importante avaliar agora? A nota de corte, avalie esses documentos que a gente está colocando lá nos grupos de WhatsApp, simule os seus pesos nos simuladores, veja qual universidade tem mais chance de você ser aprovado, e aí avalie ali dentro se você tem um bônus regional ou não, e qual modalidade que você concorre. Bom, então essas são as notas de corte. Quando a gente pensa, você vai receber todo esse documento, com todos esses parâmetros, e ficar atento, que algumas universidades não são bons parâmetros para a gente comparar com a nota de corte do ano anterior. A maioria das outras faculdades é uma informação muito boa para isso, e além disso, procurar saber também sobre listas de espera e chamadas, e eu também vou fazer um vídeo aqui sobre isso. Coloque aqui nos comentários qual universidade você quer saber mais sobre chamadas, últimas chamadas, quantas pessoas são chamadas na lista de espera, que eu vou fazer um vídeo bem especial para você, para que você seja aprovado quanto antes. Um beijo, toda a torcida aí pela sua aprovação. Bora esperar a parcial.